Quando me surpreendo, ao fundo do espelho, assusto-me. Mal posso acreditar que tenho limites, que sou recordada e definida. Sinto-me espalhada no ar, pensando dentro das criaturas. Vivendo nas coisas além de mim mesmo. Quando me surpreendo, ao espelho, não me assusto porque me acho feia ou bonita. É que me descubro de outras qualidades. Depois de não me ver há muito, quase esqueço que sou nada. Esqueço meu passado e sou com a mesma libertação de fim e de consciência. Quanto uma coisa apenas viva. Também me surpreende os olhos abertos para o espelho pálido. De que haja tanta coisa em mim além do conhecido. Tanta coisa sempre silenciosa. Tanta coisa sempre silenciosa. Legenda Adriana Zanotto